A Tati, ela pergunta o seguinte, doutor, realmente a internet tem muita coisa e devemos tomar cuidados em relação a isto, os meus deram alterados, mas o médico não soube explicar o que devo fazer, deixa eu entender aqui, tem uma criança que tem hemograma sempre alterado com o linfócito alto, que pode ser, Tati, então, são três situações que podem estar envolvidos nisso, primeiro, ou eles são altos naturalmente mesmo, você tem um perfil imunológico natural do seu corpo que faz com que os linfócitos já fiquem altos, então por isso que é importante já ter, se você tiver hemogramas antigos, de anos atrás, por exame a gente não joga fora, sabe, exame ajuda muito, não se joga fora exame, é uma dica que eu dou a todos os pacientes, ah, vou jogar fora que esse exame é antigo, não, não joga, porque às vezes você tem uma imagem radiológica, por exemplo, você quer comparar com a imagem radiológica de hoje, e você às vezes pede uma imagem hoje, vê uma alteração, mas é uma imagem que você já tem já há 10, 15 anos, há 20 anos atrás, entendeu, e não houve alteração nenhuma na radiologia no pulmão, por exemplo, lá na massa ou no nódulo pulmonar que apareceu, é o mesmo nódulo de 20 anos atrás, é o mesmo de hoje, sem alteração morfológica, sem nada, assim, não é nada, a mesma coisa acontece com exames de sangue, né, com hemograma, ou em vários outros exames, né, quando os pacientes me procuram, dizendo que tem baixa imunidade, por exemplo, chega no consultório, e tá lá o leucócito, lá uma leucopenia, 13, 500, 3 mil, 13, 200, aí, mas não tem nada, não tem infecção nenhuma, não tem pneumonia de repetição, não tem meningite, não tem infecções na pele, furunculoses, ou infecções dermatológicas de pele recorrentes, não tem problema de trato de gasto intestinal, não tem nada, tá sempre normal, mas tá lá, ele foi me procurar porque tá com baixa imunidade, entendeu, ah, quero tratar minha baixa imunidade, aí a gente pega o hemograma desse paciente, e ele tem esses 3.500 leucócito há mais de 20 anos, entendeu, ou seja, é normal, é uma leucopenia normal, uma leucopenia que fez com que o sistema imunitário, as células de defesa, elas se adaptassem, ele geneticamente, ele tá programado pra ter aquele quantitativo de leucócitos, então, a mesma coisa pode acontecer no seu caso, ou seja, um linfócito alto, pode, ou às vezes um alto que não é um alto pra gente, mas é um alto pra você, por isso que é muito subjetivo isso, entendeu, a gente, aqui a gente não quer fechar o diagnóstico, aqui a gente quer fazer um compartilhamento de conhecimentos, entendeu, compartilhamento de conhecimentos, é só um momentinho, Daniel, aqui a gente quer fazer um compartilhamento só de conhecimentos, não quer fechar o diagnóstico em hipótese nenhuma, agora pode ser uma infecção viral, infecção viral leva a aumento de leucócitos, de linfócitos, perdão, e pode ser também um problema de caráter hematológico, entendeu, algum problema no sangue, e a gente tem que ver isso com mais atenção. Quem vai fazer o diagnóstico chamado diagnóstico diferencial é o médico, o médico ele pega os sintomas, os sinais, as queixas, o histórico do paciente e faz o chamado diagnóstico diferencial, olha, pode ser A, B, C, D, E, e vai investigando até ele achar a causa. Aqui o que eu fiz não é um diagnóstico, o que eu fiz aqui foi um compartilhamento de informações para melhorar os conhecimentos gerais na área de medicina, mas para diagnóstico só consulta personalizada com o médico mesmo. Você pode ligar para esse número aqui do WhatsApp, mandar a mensagem 21 99374 2042, que no dia seguinte, se você mandar hoje, amanhã mesmo, o médico está ligando para você para conversar melhor sobre o seu problema e você entender melhor o que esteja acontecendo contigo, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.